Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Farra até reviste, contando as notas e misturando leia Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Pode soltar DJ Já se soltando em carreira Diretamente nas padelas de Rio de Janeiro Eeeh mano Eeeh Eeeh A vida não se encona, que a luz é uma cigona Nascida ao pôr do sol de verão Com o destino traçado na palma da mão E o mundo gira a vida, que parada fica a pira E é poesia, é canção, magia é emoção Docinha é a manga, boazinha, meio malvada Raça negra da cor parda Às vezes sol, às vezes duro, às vezes casa, às vezes rua Um dia brinca, um dia chora, no outro peste nunca implora Sempre que inveja agradece, não sabe a reza, mas apresse Acredita, a vida não desmerece Chega junto, lado a lado, com os demais aprendizes Porque os sábios, não sabem dizer o que sabem Os palhaços sabem, mas não dizem Existem prioridades, pequena de máscara Manda minha compreensão Negar o que sente, o cliente que mente, nada contra a corrente Irmão, sou o que sou E sendo desse jeito, com todas as minhas precariedades Sei também que minhas qualidades, superam meus defeitos Sabe por quê? Eu sou negra-re, expulsa negra-re Rica negra-re, apresenta negra-re Alisa e é re-ativar e é re-surgivar e re-aviva e da re-vitaliza Negra-re, ata, mas não re-passa e numa re-salva, retrata, renata, mas não re-tarda o tempo que recomeça Negra-re, romenda que se re-acenda, chama re-versora, subvertendo Jogô, reprodutora, re-novação pro globo, mas é sem re-volta, malda, planta as portas e se re-vigora Porque o futuro é agora, eu sou negra-re, expulsa negra-re, busca negra-re, apresenta negra-re Alisa e é re-ativa e é re-surgida e re-aviva e da re-vitaliza Negra-re, ata, mas não re-passa e numa re-salva, retrata, renata, mas não re-tarda, É o tempo que recomeça, negra-re, romenda que se re-acenda, chama re-versora, subvertendo Jogô, reprodutora, re-novação pro globo, mas é sem re-volta, malda, planta as voltas e se re-vigora Porque o futuro é agora, porra, BDA, caralho! Contra o genocídio dos jovens pretos das comunidades do Rio de Janeiro Contra a violência cometida contra a mulher Contra a pedofilia, contra a xenofobia Contra racismo e todos os ismos que nos segregam Tô aqui, sou negra-re, pele amarela, sou favela sem sequela E tô aqui pela legalização É pro poder, povo preto e pros irmão Se liga, sou amigo, vou te falar qual que é O lugar de mulher é onde ela quiser Quero ouvir Lugar de mulher É onde ela quiser 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 Respeita lugar de mulher E lugar de mulher É onde ela quiser E lugar de mulher É onde ela quiser É onde ela quiser Aê! São nove meses pra nascer Nove meses pra gerar Se a mulher quer ter fé Resistir, superar Na guerra nós quisemos os tanques Vida dura, roupa suja Sem a maciante E admite se não fossem os neurônios Nessa guerra de silicone e hormônios E admite se não fossem os neurônios Nessa guerra de silicone e hormônios Respeita as meninas, porra!